Iniciativas e estratégias para enfrentar o cenário de redução nas coberturas vacinais, principalmente da Covid-19, foram os assuntos de um evento feito aqui em Curitiba que reuniu gestores e profissionais da saúde dos municípios e do Estado. O segundo seminário estadual de imunização promovido pela Secretaria de Estado da Saúde reuniu gestores e profissionais da área dos 399 municípios do Paraná. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, um dos palestrantes do evento, destacou a importância de se recuperar as coberturas vacinais no país que estão em queda. Nós estamos vivenciando um momento onde o interesse pela vacinação vem se perdendo por diversos motivos, especialmente pela baixa percepção de risco. As pessoas não se sentem mais ameaçadas pelas doenças que no passado faziam tantas vítimas e adiam, e postergam, e questionam o valor das vacinas. É papel de nós, profissionais da saúde, no sentido de recuperar essas coberturas vacinais, dar informações claras, objetivas para a população. Não perder oportunidades de vacinação em todos os momentos, conversar sobre a importância, vacinar essas crianças, adultos, adolescentes, em qualquer visita a serviço de saúde, para que a gente possa recuperar esse status que nós já tivemos. Um dos países que mais vacina a sua população, um dos melhores programas de vacinação do mundo é o nosso, que precisa ser recuperado. Sobre a Covid-19, o diretor afirmou que a imunização completa será o diferencial entre contrair a doença da forma leve ou grave. Vacinar tem se mostrado uma das melhores estratégias na prevenção de qualquer doença, e com a Covid-19 não é diferente. Nós sabemos hoje que o grande diferencial que faz a Covid-19 ser uma doença mais leve, não ser hospitalizada, é estar com o esquema vacinal completo. Não se admite hoje que a gente tenha indivíduos que não completaram o seu esquema vacinal, porque isso é a garantia de que nós não estejamos com a população protegida. O risco de alguém com o esquema completo vacinal ser hospitalizado é muito pequeno. As vacinas mudaram a Covid para uma doença que você trata em casa, como uma gripe, como outro quadro viral, que você pode prevenir seus desfechos mais graves através da vacinação. Quem não está com o calendário vacinal em dia, no mínimo três doses acima dos 12 anos de idade, precisa se vacinar, completar o seu esquema. Vacinação continua sendo a melhor forma de prevenir doenças, vacinas salvam vidas. No estado, pouco mais de 700 mil paranaenses não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Quem estiver com doses em atraso ou que ainda não tenha se vacinado contra a doença, deve procurar uma unidade de saúde para receber a imunização. As vacinas estão disponíveis em todos os municípios do Paraná.